Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet, todos os dias ônibus coletivos da cidade são alvos de assaltantes. A zona norte da capital apresenta o maior número de roubos, são pelo menos 4 por dia e ontem mais um caso foi registrado. Funcionários e usuários desse coletivo foram assaltados no fim da tarde de ontem. A minha parceira pediu que eu parasse o carro pra abrir a porta, aí eu parei e abri. Só que esse horário, eu já conheço meus passageiros, a maioria tudo é segurança. Quando chegou na força construtiva, que ele desceu, os passageiros notaram que a arma dele era caseira, a maioria é segurança, e pediram pra ele descer também. Quando desceu, aí eles correram atrás e conseguiram pegar ele. O assaltante, ainda não identificado, foi linchado. Ele foi levado ao hospital João Lúcio, na zona leste de Manaus, onde segue internado. Esse caso foi apenas um dos roubos registrados na zona norte. Segundo motoristas, pelo menos 4 assaltos são registrados por dia aqui na zona norte de Manaus. A insegurança dentro dos coletivos gera medo aos usuários e para quem trabalha neles. Ana Paula trabalha como cobradora há 5 anos. Ela foi assaltada 16 vezes. Nessa área aqui, Santa Telvina, Aliança com Deus, ela é sempre a área mais atingida aqui sobre os assaltos. E aí, quando eles entram, a primeira pessoa que eles rendem são nós, cobradores. Entre tantos crimes vivenciados, ela não esquece de um deles. Em novembro, ano passado, sofri um assalto no final de linha, onde o meu colega de trabalho foi atingido com um tiro na cabeça. Hoje ele se encontra que nem uma criança e sem poder falar, sem poder andar, por causa de um vagabundo que entra dentro do ônibus e tira a vida dele. Praticamente tirou a vida dele, que ele vegeta, ele não está vivendo. A polícia fez várias prisões por tráfico de drogas na Zona Leste. Só no Zumbi, seis pessoas foram presas em flagrante, vendendo entorpecentes em casa. As prisões começaram ainda de madrugada, quando policiais da Força Tática prenderam em flagrante seis pessoas que vendiam drogas em casa. Erisson Figueiredo Monteiro, Maurício Jacauna, Enoque Ferreira Rodrigues, José Freitas Oliveira, Niziele Ferreira Alves e Robelita Ferreira Rodrigues já eram investigados por tráfico. Nós recebemos a denúncia pelo 181, onde a própria sociedade, a própria comunidade estava mencionando que o tráfico de drogas estava ocorrendo nessa rua, no bairro dos Zumbi dos Palmares. E hoje, e ontem, na madrugada, a Força Tática conseguiu flagrantear todos eles. Com eles foram encontrados um revólver calibre .38 e munições, além de cocaína e maconha. Também na Zona Leste, no São José, a Polícia Civil cumpriu seis mandados de busca e apreensão. Duas pessoas foram presas, Paulo de Souza Nunes e Lindinalva Pascal da Silva. Paulo é conhecido como o Tatu do Pó e vendia drogas em pinos de PVC. O interessante é que a gente começa a perceber que aqueles pinos que são usados em São Paulo e Rio de Janeiro, agora já começam a chegar aqui em Manaus. Eles já estão usando os pinos para acondicionar a droga e, posteriormente, vendê-la. Todos vão ser indiciados por tráfico de drogas e cumprir prisão por flagrante na cadeia de Manaus. O Sindicato dos Rodoviários anunciou o cancelamento da paralisação do transporte coletivo prevista para a próxima segunda-feira. Trabalhadores, SMTU e Sinetran chegaram a um acordo. Na negociação, ficou definido o repasse de subsídios do governo e também da prefeitura destinados ao transporte para os funcionários. O projeto será encaminhado à Câmara e deverá ser aprovado na próxima semana. Você vai ver a seguir. Morre a quarta vítima do acidente aéreo no aeroporto Eduardo Gomes, que aconteceu na última terça-feira. E ainda, marombas começam a ser retiradas das casas alagadas e as famílias contabilizam prejuízos. Agora são 10 horas e 45 minutos. Nós voltamos em instantes. Morre a quarta vítima do acidente.